e seguindo com o nosso projeto vamos é fazer o seguinte bootstrap aqui na documentação aqui tem docs que é documentation aqui tem a introduction né aqui abaixo ele tem que o start template vamos copiar isso aqui então aqui é um já é um template aqui bacana a gente só vai alterar aqui bom vamos lá vamos retornar aqui aqui dentro da minha pasta template new file e vamos colocar aqui por exemplo layouts.html retorna aqui e dá um ctrl v bom se quiser tirar os comentários pode para ficar um script limpo então bacana se quiser mudar a linguagem pode eu não vou mudar deixa eu fazer o seguinte então aqui posso tirar não preciso aqui também posso tirar aqui e aqui perfeito então tendo o nossos link aqui você pode abaixar está lá e salvar lá na palmas vamos aqui vamos fazer aqui então aqui a gente tem o nosso link posso fazer isso aqui ó contra é você deixa só pegar que eu então ele pega aqui até aqui contra você eu vou fazer o primeiro para vocês verem contra o vamos ver ele abriu aqui para gente contra o s a nossa pasta dentro de static aqui vou aqui vou colocar por exemplo podemos criar uma pasta né para ele então vamos fazer desta forma vou criar aqui uma pasta como css dá um save mesma coisa aqui agora se quiser fazer o download e por as pasta lá tem várias maneiras aí tá pessoal mas eu já tô aqui mesmo vou fazer desta forma contra o s e salva aí dentro bom pronto aí posso fechar tá perfeito então como a gente fez tudo lá a gente já pode chamar aqui então presta atenção tá pessoal do css aqui adiante eu vou apagar vou fazer até assim para vocês ver aqui a divisão então vamos aqui abrir chaves vou colocar aqui a url o url o que a gente tem um underscore for que a gente é instalou não é isto dentro aqui aonde está a nossa pasta está lá na static não é isto passamos ela aqui saio das aspas simples vírgula vou fazer isso aqui com calma para vocês acompanhar agora qual é o nome do file name file name vai ser igual igual a o que entre aspas simples vou bater as aspas simples igual a isto aqui então dou um contra o x venho dentro das aspas e contra o v tira aqui o excesso do espaço pronto aí já está linkado mesma coisa aqui também a gente pode fazer assim ó copia aqui até no nome aqui contra o c então aqui vai ser pro j quer então contra o v popper e aqui por j s o bootstrap aqui eu acabei pagando aqui então é j s barra e essa j quer e aqui também j s barra botstrap agora tem que fechar as nossas tags aqui né então vou copiar aqui ó contra o c vem aqui contra o v aqui contra o v aqui ele aqui não ou tem aqui e isso é isso lá de um b aqui e ali ele é um erro porque tem que ser dentro que já podemos também mudar o nosso título então contra o c e aqui dentro simplesmente vou chamar o quê entre chaves dupla contra o v então vai ser meu título aqui a gente pode tirar aqui podemos definir é um bloco né Então, o que é? Um bloco content. Então, block content. E aqui vai ser um end, que pode copiar aqui, contra o C, vamos abaixo, contra o V. Vamos dar espaço assim para ficar perfeito. Então, aqui, end block content. Então, aqui eu estou definindo que eu vou ter um bloco, um conteúdo, um bloco de conteúdo. Então, ele inicia aqui e finaliza aqui. Então, start here, finish here. Então, vamos fazer o seguinte, vamos retornar aqui, vamos aqui nas nossas rotas, vamos especificar a rota para ele agora. Então, posso copiar aqui, contra o C, contra o V. Eu posso criar aqui, por exemplo, um registrar ou cadastrar, tá bem? Então, não vai ser def home, e sim registrar. Podemos colocar desta forma, return, return, o que? Agora, eu não quero uma mensagem, eu preciso renderizar, né? Então, render template, isto mesmo. Passamos a localidade, onde é que eu quero ele? Eu quero ele lá na minha pasta admin. Lá vai ter um registrar.html. A gente vai criar isto aí, saio, vírgula, podemos dar o title, o title vai ser igual o quê? Vamos pôr aqui, registrar ou registrar usuário. Eu vou pôr assim, R maiúsculo, isto, registrar. É, pode ser assim, ó, user ou usuário. Agora, neufazer aqui, a gente vai ter níveis de acesso no nosso website. Quando eu comecei a estrutura de pasta aqui, eu não pensei nisto aí. Então, é como eu falo, eu não programo nada antes de começar meus vídeos. Eu vou embora conforme. Então, aqui a gente vai ter que modificar. Vamos lá na pasta raiz. Então, já estou aqui dentro, certo? Então, o que a gente vai fazer? Observe aqui que a gente tem a nossa pasta loja, certo? Certo? Então, a gente vai puxar todas estas pastas. Vou jogar dentro da nossa loja. Vou aqui pegar todas aqui, de menos o nosso env. Então, vamos aqui, produto, vou jogar lá dentro. A static, vou jogar lá dentro. A template, vou jogar lá dentro. E o que ficou aqui fora foi só o nosso run e o nosso, a nossa, o nosso environment. Este note aqui eu criei aqui porque eu gosto de anotar algumas coisas durante o desenvolvimento. Mas isto aqui não tem nada a ver com o nosso projeto. Bom, já aqui dentro de loja, observe que a gente tem os nossos arquivos, principalmente as rotas. Por que eu disse que eu não pensei antes de começar o projeto? Porque como vamos ter acesso, níveis de acesso, precisa partir do administrador. Então, esta rota aqui agora, jogamos lá para dentro do administrador, certo? Bom, perfeito. Fecha. E agora, observe aqui que é bom dar um refresh aqui das nossas pastas. Observe aqui como ficou a nossa estrutura aqui agora. Se eu vim aqui na nossa loja, aqui a gente tem a nossa pasta admin, vamos abrir ela. Observe que aqui a gente tem as nossas rotas. Vamos aqui, new file e vamos criar o nosso init aqui. Então, posso fazer assim, underscore, underscore, o mesmo procedimento que a gente fez, underscore, underscore, ponto PY. Bom, bacana aí. Aqui dentro do nosso template, agora a gente precisa fazer o que? Observe que dentro do template a gente tem que criar o que? Uma folder com o nome de que? Vamos pôr admin, desta forma. E o que a gente criou lá? A gente criou o nosso registrar, né? Então, temos que criar esse arquivo. Então, vou colocar aqui, foi registrar, não é isso? Tem que ser como a gente fez lá. Então, foi, vamos aqui, com calma, registrar, ponto, html. Bom, bom aí. Vamos ativar o nosso environment, que é o que? Meu, v, inv, não é isso? Scripts, barra, activate. Vamos ativar. Observe que agora a gente já ativou. Então, já está ativado aí. Vamos aqui agora. Então, vamos criar aqui. Vamos renderizar. Então, temos que fazer o que? Temos que fazer um extend, né? Então, extends, extends o que? A gente entrou lá na layout. A gente, aqui, cadê? Dentro de templates. Não é isso? Temos o nosso arquivo, olha, layouts, isto mesmo, ponto, html. Também precisamos criar o nosso bloco, não é isso? Então, colocamos aqui, bloc content. Pode dar espaço para ficar bacana. Aqui, já podemos terminar o nosso bloco. Então, vamos abaixo. And block aqui. Pronto. E aqui vai ser meu conteúdo. Então, o que eu quero aí? Podemos colocar uma div. Podemos colocar uma class. Então, a classe vai ser igual a text-center, que eu quero no centro. Podemos colocar o título, não é isso? Eu vou colocar aqui, entre um h1. Isto. Vou colocar registrar. Bom, vamos testar, então. Então, já criado aí, posso fechar. Como eu disse no início, sempre a gente vai chamar por este arquivo, tá, pessoal? Então, o que a gente faz? Vem aqui, run. Está debug. Ok. Ele deu um erro. Ele está dizendo aqui, então, loja. Ah, tá. Já sei por quê. É porque, como a gente mudou as nossas pastas, agora a gente está... O nosso init está dentro da pasta admin, né? Então, temos que pôr um ponto aqui, admin, que agora ele tem que entrar... Dentro da pasta, senão ele não acha o nosso arquivo, tá? Vou dar um refresh aqui. Vamos verificar. Aí, ele já está chamando aqui. Se eu colocar aqui, barra registrar, por exemplo. Ah lá, já está aí chamando a nossa pasta, a nossa página. Bom. Aqui, agora a gente também pode configurar um pouco aqui. Deixa eu ver aqui. No nosso layout, a gente colocou aqui. A gente pode colocar aqui, por exemplo, um text. Podemos colocar assim um texto. Traço, por exemplo, success. Para ele ficar verde. Vamos retornar aqui. Então, se eu der um refresh... Aí, bacana. Então, a gente já está acessando o nosso registrar. Registrar. Bom. Posso fechar aqui. Aqui. Vou parar o meu debug aqui, tá? E ele caiu dentro da nossa pasta novamente. Vamos instalar o quê? PIP. PIP. Install. Install o quê? Observe que eu vou pedir aqui o flask-trasso e não underscore-trasso wtf. O que é flask-trasso wtf? Vamos para a documentação. Então, ele disse aqui, ó. WF... A abreviação de wtf é de formulários. Então, ele diz aqui, ó. WT, ok? Form is a flexible forms. Validez. Eu vou ler. Eu vou tentar traduzir aqui já em português. Então, ele diz aqui que é uma biblioteca flexível de validação e renderização, tá? De formulário para desenvolvimento web, né? Em Python. Ele pode funcionar com qualquer estrutura da web. USB, né? Isto? Então, tá bacana aí. E mecanismo de modelo que você escolher? Bom, ele tem aqui a sigla, né? CSRF, que é proteção, não é? Suporta validação de dados, proteções, é... Inter... Internacionalização, né? Então, bacana aí. É bom vocês colocarem isso aí em português para vocês entenderem direitinho. Mas a documentação é o que importa. Então, já instalado aqui. Se a gente vir aqui nos formulários validation, observe aqui. Clicando aqui, ele traz aqui, ó. The forms. Ele traz um início aqui para a gente. Então, podemos fazer isto aqui, ó. Vamos copiar isto aqui contra o C. E retornar aqui. E dentro de admin, agora, vamos lá. New file. Posso colocar, por exemplo, formulários. Ou se quiser colocar forms, seria a abreviação legal, né? Mas vamos deixar aí formulário ponto o quê? Vamos aqui dar um ctrl-v. Bom, aqui são os nossos campos, né, pessoal? Por exemplo, aqui eu usei name. Se quiser colocar, pessoal, da forma que queira, tá? Deixar em inglês mesmo, tanto faz. Por exemplo, aqui é o campo de nome, né? Pode, se quiser colocar aqui, por exemplo, é nome de variáveis. Pode colocar assim, ó. Nome, que vai ser igual o quê? Aqui vai ser o... Como que fala? O place and hold. Então, pode colocar assim, ó. Nome completo, coisa qualquer. Aqui pode ser o e-mail mesmo. Aqui a gente pode colocar simplesmente e-mail aqui mesmo. Só que aqui a gente vai fazer uma validação. Persuode aqui pode ser, por exemplo, digite, né? O quê? Digite sua senha. Pode ser qualquer coisa assim. Aqui é confirmar sua senha, né? Então, pode ser assim, é confirmar sua senha. Esta linha de baixo aqui não vai ser preciso. Aqui pode ser digite sua senha novamente. Qualquer coisa. Isso, porque se a senha e a contrassenha, né? A confirmação de senha não conferir, ele vai dar essa mensagem aqui. Então, pode colocar assim, ó. Sua senha e confirmação não são iguais. Coisa assim, tá, pessoal? Vou fazer o basicão aqui e pronto. É mais ou menos assim. Deixa eu puxar um pouco. Deixa eu fechar. Então, aqui e-mail aqui pode ser senha, certo? Aqui pode ser confirmação, coisa qualquer. Então, são nomes de variáveis. Aqui o nome e-mail, aqui digita, tá bacana aí. Bom, aqui no e-mail, como é campo e-mail, logo aqui depois, vamos colocar aqui uma vírgula. Vamos colocar aqui validators, desta forma, vai ser igual o quê? Ponto e-mail, desta forma aí. E este igual, aí, bacana, perfeito. Então, conferir. Mas seria bom a gente ter um, tem que ter um usuário, né, pessoal? Então, vamos abaixo, vamos colocar aqui, então, nome. Vamos colocar aqui, usuário, por exemplo. Vai ser igual a usuário e pode continuar a mesma coisa aí. Basicamente, é isso aí. Vamos voltar aqui para o nosso documento e aqui a gente tem o nosso método aqui já, a nossa rota. Então, vamos fazer desta forma. Então, aqui, aonde temos as nossas rotas, podemos já fazer desta forma, contra o V. Bom, aqui podemos modificar o que a gente colocou, o quê? Registrar, não é isto? Então, o def aqui não é registro que a gente colocou. A gente colocou registrar também, não é isto? É, aqui, isso aqui eu posso comentar por enquanto. Aqui podemos colocar assim, obrigado por registrar. Aqui vai ser login mesmo. Aqui é registrar, que a gente colocou, observe aqui, registrar. Aqui, aqui podemos acrescentar um título também. Então, colocamos aqui, title, que vai ser igual o quê? Podemos colocar assim, página de registros ou registrar. Aqui, deixa eu ver aqui, então, a gente tem todos os nossos impostos, mas a gente precisa de colocar aqui também o flash. Isto, bacana. Aqui, vamos fazer o nosso impostos. Então, vou dar um espaço. Então, from o quê? Ponto, lá a gente tem a nossa pasta formulários, import, import, o quê que a gente está importando? O quê que a gente tem aí? A gente tem ali o nosso registration form, não é isto? Observe aqui, form é igual o quê? Observe aqui, tá bem? Vamos agora criar o nosso field. Então, vamos retornar aqui na documentação, os form estão em template. Aqui, vou copiar isto aqui, ctrl-c. Vamos retornar aqui dentro ainda de template. New, o quê? File. Vou colocar assim, underscore. Então, a gente já tem formulário lá, só para a gente poder destacar, eu sempre gosto de usar isso aí. Então, vou colocar assim, ó, formulário ajuda.html contra o V. Perfeito. Se a gente descer mais embaixo aqui, ó, ele traz aqui. Então, eu posso fazer desta forma aqui, copiar. Vou aqui dentro do nosso registrar agora, tá? Duplo clique. E vamos fazer o seguinte. Aqui a gente pode criar um adiv container. Então, vou pôr container. Vou fazer o seguinte. Aqui dentro, ctrl-v. E aqui dentro, a gente mudou o nosso template. Então, a gente colocou o quê aqui? A gente colocou formulário ajuda, não é isso? Então, podemos apagar aqui. Então, formulário ou formulários. A gente colocou, tem que ser isto aí. Então, ó lá, formulário ajuda. Perfeito. Agora sim, a gente precisa fazer o seguinte, a mudança. Aqui, então, como a gente mudou, vamos verificar aqui no nosso formulário. Nome, usuário, e-mail, senha. Então, temos que passar aqui. Então, aqui a gente tem que fazer a mudança. O username, a gente colocou o quê? Cadê? Aqui, username, que é o usuário. A gente colocou usuário, né? Então, contra o c, retorna aqui contra o v. O e-mail é o e-mail mesmo. Aqui, a gente colocou senha. Aqui, a gente colocou senha. Confirmação contra o c, vou abaixo, contra o v. Isso aqui a gente não tem. Aqui, o método post entre aspas duplas. Vamos colocar aqui o enctype. Então, enctype vai ser igual, igual o quê? Opa, igual a multiple port. E passamos aqui o quê? Slash. Olha, ele já mostrou aqui. From data. Isso aí, bacana. Perfeito. O que mais que a gente pode mudar aqui? Não, tá legal. Legal, e caso dê algum erro, a gente retorna. A gente tem o nome também, né? Então, vamos dar um ctrl-c. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver aqui. A gente tem o name, né? A gente já estava esquecendo aqui. Então, vai fazer o quê? O render do... A gente colocou o quê? Nome, não é isso? Então, bacana aí. Então, aqui, nome. Pronto. Aqui, temos o nosso botão. Aqui, vai ser div. Então, vamos pôr div aqui. Vou fechar ela aqui. Então, fecha aqui. Div. Aqui, a gente está desenhando, né, pessoal? Aqui, a gente tem o nosso botão. Vamos criar aqui para inserir a nossa imagem de uma vez. Então, vou pôr aqui um input. Input vai ser o quê? O type dele vai ser igual, igual o quê? Vamos colocar aqui, por exemplo, vai ser igual file. Porque eu preciso que ele seja um campo de arquivo para eu poder fazer o carregamento. E o name vai ser igual o quê? Podemos colocar assim, ó. Foto ou foto, foro, desta forma, tá? Fica um padrão aí. Posso fechar ele aqui. O nosso botão vai ser um parágrafo mesmo. Submit. O value dele pode ser registrar. Só que aqui, entre aspas, duplas. Podemos colocar uma classe já de uma vez. Então, class. Vamos colocar aí, por exemplo, btn. btn traço. Pode ser de info, né? De information. Então, info. Como aqui é um p, então, contra o c. Vou à frente. Ctrl v. Então, aqui. Dá para a gente testar. Aqui nas nossas rotas, lembra que a gente mudou, né? Então, olha aqui que a gente tem que chamar a nossa pasta admin, não é isso? A gente tem o registrar. Então, aqui também. Ah, não. Aqui é o caminho, tá certo aqui. Que é a rota, né? O nome da rota. Até aqui, ó. Return. A gente precisa de entrar no nosso template. Não é isso? Que está lá em admin. Admin barra. É registrar. Observa aqui. Então, creio que dá para... Vamos verificar aqui. Vou retornar. Vou dar um refresh. O meu local tá... Deixa eu ver aqui. Vamos rodar o script. Então, sempre aqui. Vou fechar. 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 Vamos aqui. Run. Debug. Vamos ativar. Opa. Deu um erro aqui. Módulo not found. Então, vamos verificar aqui o nosso arquivo. Deixa eu verificar aqui. Vamos tirar isso aqui por enquanto. Novamente. Então, vamos vir aqui. Debug. Vamos verificar. Refresh. Bom. Registrar. Ele pede aqui os campos. Blá, blá, blá. Aqui o nosso... Aí, já tá abrindo. É. Bacana. Então, já temos aí a nossa... É. Página registrar. Então, é... Vou terminar esse vídeo aqui. E a gente retorna com outro. Pra gente poder... É. Continuar com o nosso projeto. Bom. Então, era simplesmente aquele método aqui, né? Da validação. Depois a gente cria outra aqui mais à frente. Então, por enquanto, estamos aí com a nossa aplicação rodando perfeitamente. E se você ainda não é inscrito no canal, te peço que se inscreva. Deixe o seu like. E aí, divulga o nosso canal nas suas redes sociais. Então, próximo vídeo a gente vai trabalhar um CSS aqui. E melhorar este formulário aqui. Vou ficando por aqui. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.